Se eu fosse abrir o peito Vi a chegada do homem demarcando o território Vi também o ofertório desta terra em comunhão Eu vi nascer o gaúcho e as botas de garrão O rodado da carreta choramingando seu fim Vi nascer o povoado inchado de santa fé No tempo que eu fui liberto, mas prisioneiro de mim Eu fui tocar de mulita na intenção da godada Da petiça colorada que o mulato enfrenou Fui capri para o romance no desejo proibido Que por ser tão escondido nem mesmo a lua clareou Eu fui tocar de mulita na intenção da godada Da petiça colorada que o mulato enfrenou Fui capri para o romance no desejo proibido Que por ser tão escondido nem mesmo a lua clareou Fui parador de rodeio Fui parador de rodeio Num canto de invernada Fui cama pra um pealo num dia de castração Fui pasto seco no inverno, morto pela geada Que renasce com um viço na chegada do verão Senhores, eu sou o campo, esse é meu inventário Um relato de saudade do que fui e do que sou Peço que guarde pra sempre o germe desta semente Neste relato de canto, deste chão que vos criou Eu fui tacar em bolita na intenção da morada Capetiza colorada que o mundo atua em fredor Fui catriparão romance num desejo proibido Que por ser tão escondido nem mesmo a lua clareou Eu fui tacar em bolita na intenção da morada Capetiza colorada que o mundo atua em fredor Fui catriparão romance num desejo proibido Que por ser tão escondido nem mesmo a lua clareou Música 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 Se inscreva no canal.